Salve rapaziada, beleza bem? Vlogs na hora, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, o vídeo de hoje é o seguinte, mano, é um vídeo top de link, eu sempre quis saber, corri atrás, pesquisei e elaborei pra vocês. Mano, o carro dos Youtubes antes e depois da fama. Mano, quem não quer saber disso? Quem não quer saber qual é o carro que o cara tinha antes da fama e depois da fama? Eu quero, mano. Sei que vocês também querem, então já deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Vamos pro vídeo, rapaziada, vamos pro vídeo. Bom galera, o primeiro canal que a gente vai falar aí é do Whindersson Nunes, certo? O Whindersson Nunes aí, o canal dele atualmente tem 39 milhões de inscritos, mais de 39 milhões. E o primeiro carro dele, rapaziada, um Fusca, na verdade não foi dele, foi da família dele esse Fusca, mas o primeiro carro dele pra gente comparar antes e depois da... foi um Fusca, não foi o Fusca. Logo depois do Fusca, rapaziada, quando ele ficou famoso, quando ele explodiu no YouTube. É... vou falar um carro pra vocês, ele tem vários carros, mas vou falar um dos mais importantes que eu acho, que é o Joaguá F-Time V8 vermelho. Mano, é um carro lindo, um carro perfeito, muito forte, certo? Lindo esse carro e ele tá avaliado aí em mais ou menos a 400 mil reais esse carro, dependendo do estado de conservação, do estado dele, do ano, entendeu? É um carro muito top e também, rapaziada, ele comprou nada mais, nada menos pra fazer as turnê dele, os shows, as viagens, entendeu? Ele também, além de um tubo, ele é um artista, ele comprou um jato, mano, um jatinho particular, nada menos, num valor aí avaliado mais ou menos 3.8 milhões de reais, rapaziada. E o segundo canal, rapaziada, que eu curto muito, que eu acompanho, o canal dele tem atualmente mais de 18 milhões de inscritos, certo? E o primeiro carro registrado na internet, que foi o primeiro carro dele, rapaziada, foi um Palio Prata, entendeu? Um Palio Prata do ano 2014 ou 2006, mais ou menos, avaliado mais ou menos a 15 mil reais, certo? Esse foi o carro dele, aí logo menos ele bateu, esse carro bateu no carro dele, parece, né? E ele lançou um Camaro, rapaziada, que é um sonho de muita gente, que é o meu sonho também ter um Camaro, é muito lindo esse carro, eu sou apaixonado nesse carro, Camaro V8. E vamos falar do carro atualmente dele, né? A gente tá falando aqui do antes e depois, né? Antes e depois. O carro atualmente dele é nada mais, nada menos que uma Porsche Boxster, branca, com interior caramelo, conversível, rapaziada. Mano, é muito lindo, mano. Motor V6 e já tá avaliado mais ou menos aí, dependendo da conservação do carro do ano, a 269 mil reais. Então, não é barato, é muito caro esse carro, mas é lindo. O cara merece, o cara lutou demais pra ter esse carro, tamo junto, maninha, nóis. E o terceiro canal é nada mais, nada menos, um dos maiores canais do Brasil, só perde pontos os seus nomes, né? Nesse nicho de canal, né? É o Felipe Neto, ele tem mais de 38 milhões de inscritos no canal dele. E, mano, ele não gostava de carro, ele teve o primeiro carro dele há dois anos atrás, mais ou menos, ele não tinha nem carteira, tirou a carteira. Quem dirigiu o carro dele, quem dirigia pra ele, na verdade, era o irmão dele, então, motorista e tal, ele resolveu ter um carro, né? Aí, o carro que ele teve, rapaziada, é nada mais nada menos que uma BMW X6, motor 4.4 V8, 575 cavalos, rapaziada. Mano, é muito top essa BMW X6, não é lindo. Ele comprou zero quilômetro, ela, zero quilômetro, o primeiro dono foi ele. Tá avaliado a mais ou menos, a 692 mil reais, rapaziada. Rapaziada, provavelmente ele deve estar com esse carro até hoje, entendeu? Então, esse carro é o atual dele ainda, porque ele comprou, não faz nem dois anos direito, o carro tá zero. Tipo, é 2018, a gente tá em 2020. Então, ele não registrou nenhum carro novo na internet. Então, provavelmente, o carro dele vai ser a X6 mesmo atualmente, certo? E o último canal, não menos importante, um dos maiores canais também do Brasil, o nosso brother aí, Resentível. O canal dele tem atualmente 27 milhões de inscritos, mais de 27 milhões de inscritos. O cara é muito feira, mano, o que ele faz. Ele faz 4 vídeos por dia, o cara não tem preguiça. O cara é o cara, mano. Ô, pra mim, nos melhores youtubers é ele, mano, porque ele é muito focado. Ele faz 4 vídeos por dia, mano, e, tipo, todos são bons, entendeu? Mas cada um, mano, faz do jeito que pode, entendeu? Não tô falando que ninguém é pior que ninguém, Mas, mano, eu admiro ele porque ele faz 4 vídeos por dia, rapaziada. É muito vídeo, mano, é muito conteúdo, mano. É mais de 28 vídeos por mês, por semana, rapaziada. É muito vídeo, entendeu? E, mano, vamos sem relação, vamos falar. O primeiro carro dele registrado na internet foi o Audio TT. Audio TT. Avaliado aí a mais ou menos 200 mil reais, certo? O Audio TT. Dependendo do ano, dessas coisas, vocês sabem, né? Logo menos ele comprou um. Mano, esse, esse é meu carro dos sonhos. Na moral, esse realmente é meu carro dos sonhos. O Audio R8, rapaziada. R8, mano. V10. V10, R8. Conversível. Mano, é muito lindo esse carro, mano. Muito lindo mesmo. Esse carro pode chegar a 1 milhão de reais, rapaziada. De 700 mil até 1 milhão, entendeu? Depende do ano, do carro, o estado de conservação, queremos rodar, essas coisas, né? E, atualmente, o carro dele, mano, também surpreendeu todo mundo. Nada mais, nada menos é que é uma Porsche 911 Carreira Bituba, rapaziada. Zero quilômetro. Mano, é linda, linda, linda. O 3.0. Mano, esse carro tá avaliado aí a mais ou menos, entendeu? É 1 milhão de reais. Pode até passar 1 milhão de reais dependendo dessa Porsche Carreira, entendeu? Então, é um carro muito caro, mano. Mas vale a pena ter quem tem o dinheiro pra ter, né? Vale a pena. Então, rapaziada, esses são os carros dos YouTube, mano. Eu admiro todos eles, entendeu? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês quiserem a parte 2, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E até o próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.